Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos, tá? Peguei pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal, clica no inscrever, tem um sininho ali do lado, você clica ali pra você ser notificado dos conteúdos, subir o conteúdo novo, ser avisado, dá um like, dá um joinha pra dar uma força, tá? Tem dúvida, tem alguma questão, você quer fazer uma pergunta, deixa na seção de comentários, nós vamos se esclarecer rapidamente. Tô me dirigindo agora a você que tá triste, você que viu o título do vídeo, viu outros aqui no canal, que chegou até aqui e tem vontade de resolver essa situação, tá aí chorando, lamentando, nem tá dormindo bem, você não comeu legal também, né? Pois bem, faça consulta conosco, o número do WhatsApp é esse aqui que tá na tela, 5532991848102. A consulta é parcelada no cartão de crédito, se precisar pode fazer Pix, depois se bancar, transferência, tá legal? Tá fora do Brasil, tem meios de fazer também a consulta, tá? Não se preocupe, nada é caro, tudo é muito bem programado e na consulta você traz pra nós a situação, a espiritualidade amiga te acolhe e nós temos um referencial de trabalho, pode ser uma ração puxada, algo específico pra te ajudar, isso mesmo, dentro da sua situação. Rituais que realmente vão fazer a diferença e que vão fazer a sua vida melhorar. Faça com fé, tenha objetividade e vontade de resolver tudo, tá legal? E vamos agora ao ritual de hoje, do dia de gira, noite de gira que tem hoje, Rainha das Sete Cruzilhadas. Se você tá vendo esse vídeo algum outro dia, pode fazer o ritual à vontade que não tem problema nenhum. Você só vai precisar de uma vela e um alfinete. Tá aqui um alfinete ou alguma coisa com ponta metálica, pode ser um prego, uma agulha, pode ser até a pontinha de alguma faca se você não tiver e faça com fé e com vontade. Só que se você for fazer com a faca, você vai ter que despachar junto com a faca, tá legal? Então, vamos ao ritual. Esse ritual tem um objetivo, você vai dar um calor na pessoa pra ela vir louco atrás de você. Vai perder completamente a vergonha, vai perder completamente o senso de orgulho e vai desmanchar a raiva que ela sente de você pra vir atrás de você, tá legal? Ela vai se desmanchar e vai vir. Teve briga, teve desentendimento, uma coisa muito ruim, muito pesada, esse ritual te atende. Porque se tem ali um rancor, tem algo da pessoa estar completamente contra você, é nesse ritual que você traz ela novamente pra te, ó, vela branca, tá? Acha uma vela branca na sua cidade, se você tá num lugar fora do Brasil, acha uma vela branca, um tamanhozinho considerado. Pegue esse alfinete aqui, você vai fazer o seguinte, pensa na pessoa. Pensa na pessoa que você quer trazer ela até você. Quer que o calor se domine em torno dela, domine ela e traga. Porque o calor da entidade vai realmente trazer. Normal você fazer esse ritual, se sentir uma quentura no ambiente. Então não se assusta, não. Pensa bem quem você quer. Vá pra um lugar da sua casa mais tranquilo, sossegado. Fique lá. Você não vai precisar de acender a vela, você só vai usar o metal. Isso aqui é a força do pensamento pedindo e invocando essa entidade. Segure com a mão esquerda a vela, mão direita o objeto metálico que você vai fazer aqui, o que eu vou orientar a seguir. E pense e fale o seguinte, ó rainha das sete encruzilhadas. Aí você vai falar o nome da pessoa, ó rainha das sete encruzilhadas, fulano de tal, traga-me quente, com a cabeça quente de amor atrás de mim. Quente de amor atrás de você, não é quente pra bater no aceral, quente de amor pra vir a você. Ah, fazer isso aí, você vai fazer uma cruz. Fez uma cruz aqui, ó. Desenha uma cruz aqui. Depois você fala o nome da pessoa, desenha a segunda cruz. Fulano de tal. Aí, após desenhar a cruz da primeira vez, você fala o nome da pessoa, desenha a segunda cruz, você vai fazer uma terceira cruz e dizer, eu, falo o seu nome completo, chamo você. Terceira cruz. Aí depois, você vai dizer o seguinte, ó rainha das sete encruzilhadas, atende o meu pedido, eu, fulano de tal, quarta cruz aqui. Aí, a quinta e última cruz, você vai dizer, quero essa pessoa na porta da minha casa, vindo atrás de mim. Quinta cruz. A seguir, você vai pegar isso aqui, ó, o pedacinho de metal que você utilizar, aí vai ficar onde está o pavio. Não precisa de penetrar tanto, não. Repara, conseguiu perceber? Ó, tá aqui. Não precisa de penetrar tanto. Após fazer isso, fecha os olhos, pensa numa encruzilhada. Necessariamente, não é encruzilhada que você vai deixar a vela. Pensa numa encruzilhada. Se for a mesma, tudo bem. Pensa, fecha os olhos, pensa e faz uma conexão. Fala, rainha das sete encruzilhadas. Mas, atende meu pedido e corre gira pra me ajudar. Sai da sua casa nesse momento, vai lá e deixa essa vela lá. E aguarde que vai acontecer. Ritual poderoso. Meu nome é Pai André Silva. Hoje, na noite, gira esse ritual com a rainha das sete encruzilhadas pra você. Ritual simples e objetivo. Tem os objetos aí. Faz agora, faz agora. Pode fazer, desafio. Faz agora. E busque a fé pra te ajudar a resolver tudo, tá? Meu nome é Pai André Silva. Faça consulta conosco. O número tá aqui, 5532-991848102. Traz pra nós entidades. Vão te ajudar. Entidades e espiritualidade amiga te ajudam. Axé.